Fala abençoado, beleza? Thiago Lobato aqui e nesse vídeo, mano, eu vou mostrar pra vocês se dá pra manter um Fiat Uno 1.4 completo 2014 ganhando R$ 1.500. Fica até o final do vídeo que eu vou passar umas dicas pra você valiosas, ok? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, deixa um like também, beleza? Bora pro vídeo! Bora pro vídeo, abençoado! Bora! Bora pro vídeo! Então, você que ganha R$ 1.500, tá na dúvida se consegue manter um Fiat Uno 2014 1.4 completo? A resposta é, depende. É, tá bom. Tudo depende. Se você é casado, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Se você for casado sem filhos, porque se esse carro estiver parcelado, aí você vai ter dificuldade. Agora, se você for casado e estiver quitado, aí sim, você consegue manter tranquilo. Agora, se você for solteiro, pagando uma prestação aí de uns... De uns R$ 700,00, desse carro aqui, você vai conseguir manter também, de boa. R$ 600,00, R$ 600,00, até R$ 800,00, dependendo do seu custo de vida aí. Se você mora com seus pais, você consegue sim manter um Fiat Uno 2014 1.4, ok? É um motorzinho mais forte, tem uma pegadinha melhor aqui na cidade, é mais espartinho e tal. A manutenção dele é muito barata, ele é econômico, como eu disse no outro vídeo aí. Inclusive, eu vou deixar aqui no card esse vídeo, falando do consumo desse carro na cidade, beleza? Então, lá eu explico pra você o consumo. Mas, mano, o consumo dele é mais ou menos entre 8 e 9 na cidade e no etanol, entendeu? E eu só rodo no etanol porque na gasolina tá muito caro, velho. Agora teve mais um aumento aí, tá 6 e 19 a gasolina, velho. Meu Deus! Então, sem chance, mano. Tô andando no etanol aqui. Na bolinha de meia também, entendeu? Sem acelerar muito, ó, o semáforo fechou, tô de boa. Aqui, porque é caro, né, velho, o combustível. Não dá pra ficar acelerando. Então, mano, você que ganha 1.500 reais, você vai conseguir sim manter esse carro, entendeu? Pegando, claro, em um bom estado de motor, em um bom estado de funilaria, né, pintura, essas coisas. Tapeçaria aqui dentro dos bancos. Se tiver tudo conservadinho, nossa, cara, não vai te dar trabalho. Por que eu te afirmo isso? Se eu tô 4 anos com o carro, quando eu comprei esse carro, eu ganhava essa média aí, na época, né? Não, eu ganhava um pouco mais, mas não era também muita coisa. Claro que as coisas eram mais baratas na época, né? Porém, hoje, as peças desse carro ainda continuam baratas, entendeu? Mesmo que o preço das coisas aumentou, as peças deles não mudou muita coisa do que eu comprava antes pro que eu compro hoje, entendeu? Ó, eu peguei esse carro com 50.000 km. Agora ele está... Deixa eu ver aqui... 238.000 km. Por isso que eu te afirmo que ele é o melhor carro em 2021 para solteiro. E você ganhando um salário de 1.500 reais, você consegue sim, abençoado. Vai ser uma benção aí na sua vida, beleza? Pode ficar tranquilo. Manutenção barata, econômico e durável. É o que você precisa pra ter um bom primeiro carro, ou um carro que não vai te dar dor de cabeça. É um carro esperto na cidade, como eu disse. Na rodovia, você vai conseguir dar uma aceleradinha ali e tal, só que ele não passa muita segurança acima de 120. Ele é muito leve, então ele não passa muita segurança, entendeu? Os pneus desse carro é barato. A medida 165, 75, 14. É um pneu barato. Aí você vai encontrar... Eu já encontrei aqui em São Paulo em torno de 185 reais, 190 reais. Da marca Continental, hein? Inclusive, eu vou comprar dois. Pra trocar aqui. Porque meus dois traseiros já foram. Beleza? É um carro leve, então seu pneu vai durar uns 90 mil aí, velho. 80 mil km. Entendeu? Os pneus dianteiros aí, uns 80 mil km duram, de boa. Então você não vai ficar gastando com pneus, entendeu? É... Fora isso, mano. Você não vai ter dor de cabeça. Pagando um seguro. Eu pago com seguro 26 anos, casado, com um filho. Eu tô pagando 153 reais de seguro. Entendeu? Então se você paga uma parcela que vai de 800 reais, mais 150 do seguro, 950. Isso na pior das hipóteses, tá? Você pode pagar bem menos. Eu tô colocando uma situação meio extrema aqui. 950, aí você vai trocar, aí mais ou menos uns... Se você roda todo dia, uns 400 reais aí de combustível. Entendeu? Mas aí você pode ter outras alternativas pra ter uma rendinha extra também. Você pode fazer uma 99, pode fazer um Uber aí pra dar uma complementada, entendeu? No seu orçamento. Que é um carro também que eu usei bastante tempo de Uber. Entendeu? Que é um carro muito bom pra Uber também. Então, abençoado, é isso, mano. Pode comprar sem medo que você vai conseguir manter, sim. O seguro é 150, mais ou menos aí vai depender do seu perfil, né? Não é uma regra. Manutenção muito barata. Você vai trocar óleo a cada 7 mil aí desse carro. Você vai gastar aí 113, 114 reais aí com óleo e filtro. São só 3 litros esse carro aqui. Então é de boa, velho. Pastilha, você vai trocar cada 40 mil. Entendeu? Se você não roda muito, se você trabalha, tem uma motinha. Vixe, mano. Aí é estouro, pai. Estouro. Beleza? Que aí você não vai rodar muito. Não vai precisar gastar muito com manutenção, entendeu? Mas mesmo que você rodar muito, rodar uns 30 mil por ano aí. Você vai trocar pastilha uma vez. Óleo umas 3 vezes, né? Óleo 3 vezes. Você vai dar uma revisadinha aí. A corredentada é pra 60 mil. Então você vai trocar uma a cada 2 anos. Entendeu de uso? Olha só. Pronto. Uma manutenção top. Baratinha, entendeu? Fechou. Então é isso, abençoado. Essa é a minha opinião. Você consegue sim manter um carro ganhando 1.500 reais hoje em 2021. Esse carro vale muito a pena pra você que quer ter um primeiro carro aí econômico, durável e barato. Entendeu? Um carro esperto na cidade aí. Esse é o carro pra você. Gostou do vídeo? Deixa um comentário pra mim. Se inscreve no canal. Eu vou subir muito vídeo top. Entendeu? Provavelmente no outro vídeo eu já vou estar com uma câmera melhor. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Deixa um like, deixa um comentário e ajude a bater a primeira meta dos mil inscritos, ok? E se você quer saber o comparativo do Fiat Uno 1.0 com o 1.4, eu vou deixar o link na descrição. E eu gravei também uma playlist sobre o melhor carro entre 30 e 35 mil. Eu vou deixar o link na descrição também. Beleza? Abençoado. É isso. O vídeo fica por aqui. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui!